E uma comunidade carente em Aparecida de Goiânia recebeu um presentão de Natal este ano. Voluntários levaram muita alegria para não só as crianças, mas para toda a família. Vamos ver. Um dia de muita festa, brincadeiras, comida e ainda presentes. Olha a felicidade do João Victor e do Vitor com tudo o que ganharam. O que você ganhou? Uma bola e um carrinho. E foi bom o dia de hoje? Foi. Melhor dia. A Mirelle também estava radiante com os presentes. Ganhei um coitinho para sair a roupa. E você gostou? Gostei. A mãe estava ainda mais contente de poder ver os filhos tendo um fim de ano tão alegre e diferente. A gente nessa pandemia não está tendo condição de comprar, né? Dá para eles, é muito bom. A turma dos voluntários também se alegra em poder ajudar tantas famílias. É pouquíssimo, mas a gente sente que está fazendo algo. E ver a alegria, o sorriso nas crianças foi um momento de alegria, de diversão. A gente já começa a aprender a dar valor na vida, né? Que a gente começa a ajudar as pessoas. Isso é importante, gratificante para a gente mesma. A ação social foi promovida pelo Grupo Liga do Bem. São 600 famílias que vivem situação de extrema pobreza. Nós acolhemos, no início da pandemia, 150 famílias. E essas crianças dessas famílias estão hoje e a gente fez no Natal, acredito que elas nunca tiveram na vida. E a comunidade deve receber um presente ainda maior num futuro bem próximo. É que os voluntários da Liga do Bem pretendem construir nesse terreno uma creche para atender as crianças da região. Do outro lado, nós vamos construir a nossa confecção, outra confecção, empregar essas mães e as crianças delas serão cuidadas pela gente. Na hora do almoço, na hora do lanche, tiver qualquer problema, a mãe está do lado e pode estar acolhendo também essa criança. Bom, se você quiser ajudar a Liga do Bem, é só entrar em contato com o Jairo pelo telefone 62-984-19-5059.